E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre Americanas e empresas. Eu não sei se você conhece, mas é o site da Americanas voltado pra PJ. Se você tentar comprar com o CNPJ no site normal da Americanas.com, você não vai conseguir. Então se você não conhece ainda, fica comigo nos próximos minutos. Quando a gente fala de Americanas e empresas, a gente tem que olhar dos dois lados da coisa. Porque existe uma oportunidade pra ambos os lados. Primeiro, é um portal voltado pra abastecer empresas. Pra revender produtos, né? Vender produtos pras empresas. Voltado pra dois tipos de consumo. Um é o consumo mesmo, então a empresa tá comprando um insumo, algo que ele precisa pra repor dentro do negócio dela. E o outro é pra um consumo, pra revenda, desculpa. Então você pode estar consumindo ou você pode estar comprando pra revender. Essas duas modalidades acontecem e tem um grande potencial, tá? Outro ponto é você olhar com a visão de comprador. Você também ir procurar produtos dentro da Americanas e empresas, né? Eu já ia falar B2W, empresa, americana, empresas. Dentro da Americanas e empresas, né? Que é da B2W, né? Mas dentro da Americanas e empresas. Então você consegue também comprar pra consumir ou pra revender, tá? Quando a gente fala de consumo, trazendo pro lado do PJ, tem uma grande oportunidade. Porque normalmente essas compras são em grandes volumes. E sim, tá? Existem várias empresas que optam por comprar. Por quê? Não é qualquer empresa que o funcionário pode comprar no nome dele, colocar na empresa, comprando online, pra ser ressarcido. Ele tem que realmente comprar já no nome da empresa, receber a nota no nome da empresa, recolher tributos no nome da empresa. Então isso se faz muito necessário, tá? Já tem um volume muito grande de venda e ao mesmo tempo tem um volume muito grande, né? De pessoas já vendendo e comprando dentro da Americanas e empresas. Outro ponto importante pra você pensar. Eles têm um atendimento exclusivo. Eles pedem pra que você tenha um atendimento diferenciado pra vendas acima de 20 mil reais. Então sim, você poderá ter orçamento acima de 20 mil reais. E é muito importante que você tenha uma forma de atender esse orçamento acima de 20 mil reais. Pontinho de atenção. Provavelmente você vai trabalhar com transportadoras. Por quê? Porque normalmente os volumes de compra serão muito grandes. Então esse é um ponto de atenção pra que você possa efetivamente se preparar. Outra coisa agora é como que você faz pra poder aderir e começar a vender com a Americanas e Empresas. Aqui embaixo tem um link pra que você conheça. Mas basta você solicitar na tua conta mesmo do B2W Marketplace. Se você ainda não tá cadastrado também no B2W Marketplace. Quando você se cadastra no Marketplace, você passa a ter direito a vender dentro da Americanas e Empresas. Mas não vem ativado direto. Você vai pedir ativação pra que você tenha esta opção habilitada. E você comece a ser exposto efetivamente na Americanas e Empresas. Agora, deixa a tua opinião aqui embaixo se você já vende. Se você não vende, clica aqui. Conheça. Conhecer não paga nada. Então vai lá porque pode ter uma boa oportunidade dentro do seu negócio. Um grande abraço pra você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho